Olá, amigos e amigas, eu sou Juliano Borges, eu sou Juliano Borges, proprietário da JB Acordeões. Para você que ainda não segue a nossa loja no Facebook e também no Instagram, está convidado a nos seguir, porque nós temos uma loja especializada em acordeões. Para você que procura modelos, tamanhos e cores diversificados, então, JB Acordeões. E eu estou hoje aqui dentro do Fole, esse canal maravilhoso do meu querido irmãozinho Everton Paixão. Então, se liga aí que eu vou te passar algumas dicas super importantes para que você não erre na hora de comprar ou trocar o seu acordeão. Vem comigo! Eu tenho aqui um acordeão de 80 baixos, terça por quinta voz. O que é terça por quinta voz, segunda por quarta voz, quarta por quinta voz? É a configuração interna do acordeão. É a configuração interna. É o que faz com que o acordeão ofereça mais ou menos opções de registros, combinações de sons. E também faz com que o acordeão tenha mais ou menos volume. Quanto mais vozes na parte interna, trabalhando junto, mais volume o acordeão vai oferecer. Mas o primeiro ponto que você deve cuidar é a extensão externa do acordeão. A extensão externa que eu me refiro é 80 baixos, 96 baixos, 120 baixos, 48 baixos, que são tamanhos bastante populares, bastante procurados. 80 baixos, 80 baixos, que é esse acordeão aqui, é um acordeão que você pode comprar sempre, sem medo de errar. Por quê? Ele é um acordeão de tamanho compacto, ao natural ele é leve, não é tão pesado. Então é um acordeão que atinge uma faixa etária grande de clientes. Desde criança até pessoas de mais idade. Uma criança a partir de 9, 10 anos já pode tranquilamente manusear esse acordeão e aí ele não tem limite de idade, né? Menor que esse acordeão existe? Existe. Existe até mesmo 80 baixos de tamanho reduzido, que é super pequeno, e o acordeão de 120 baixos, tamanho reduzido ou super reduzido, que é super pequeno. Ou seja, é menor que esse acordeão e é o modelo mais vendido, mais procurado hoje pelos nossos clientes. Vamos conhecê-lo? Eu tenho aqui um acordeão de 120 baixos, segunda por quarta voz, marca da Vinci, é um acordeão italiano, de uma qualidade maravilhosa, qualidade sonora, qualidade de mecanismo também. E é um acordeão que, por incrível que pareça, esse acordeão, uma criança de 6, 7 anos já consegue manuseá-lo. Ou seja, ele tem uma configuração externa superior ao acordeão de 80 baixos, que eu mostrei anteriormente, porém ele é menor e ao natural mais leve, olha, super pequeno. Mas o que interessa para nós, inicialmente, é a configuração, a extensão externa, 120 baixos, teclado completo, esse acordeão te proporciona. Ou seja, ele é um acordeão tão completo quanto aquela escandale super sexta que eu usei no início do vídeo. Ou seja, estou falando de um acordeão escandale super sexta que é um dos acordeões mais completos que nós temos em termos de configuração. Esse acordeão tem a mesma extensão externa, porém tamanho super reduzido. Então, para uma criança a partir de 7 anos de idade, meninas, mulheres, senhoras, senhores, é um acordeão maravilhoso. Tamanho compacto e super leve. Eu tenho aqui agora um acordeão de 120 baixos em terça por quinta voz. Terça voz na mão direita, quinta voz na mão esquerda, na baixaria. Ou seja, você percebe que esse acordeão, pelo fator da configuração interna, ele já nos oferece uma quantidade maior de registros. Então, este é o grande fundamento da configuração interna. Quanto maior ela for, mais combinações de som ela vai te oferecer. Então, eu tenho aqui um acordeão de 120 baixos, tamanho profissional. Você vê que é um acordeão grande, né? Ele fica grande, ele fica robusto no meu colo, certo? É um acordeão já de uma configuração profissional. Quando nós falamos de terça voz no teclado, nós já estamos falando de um acordeão profissional. Terça voz, oitavado, que é uma configuração muito procurada. O que é oitavado? Oitavado é aquele som mais harmonioso, com mais brilho. Onde entra um cachilho de uma palheta chamada pícolo, que é uma palheta super fina, que ela te oferece um som bastante agudo. E é um natural, na combinação, fica um som maravilhoso. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Esse som aqui, esse registro, é o pícolo. E é esse registro que forma o som oitavado num acordeão. Ou seja, ele tocando junto aos demais, dá esse som harmonioso. Perfeito. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar dizendo pra você que eu tenho aqui um acordeão de uma configuração já profissional. Então, terça por quinta voz, oitavado. Mas é um acordeão pra adulto. É um acordeão que eu não recomendo pra mulheres, muito menos para crianças. É um acordeão já pra adulto. Pelo tamanho, nem tanto pelo peso, mas pelo tamanho. Mas e eu encontro essa mesma configuração de acordeão com tamanho menor, tamanho compacto e mais leve? Então, vem comigo. Eu estava com um acordeão grande, robusto e, ao natural, um pouquinho pesado. Pelo fator de ser completo. 120 baixos, terça por quinta voz, oitavado. Pois é. Aqui. Eu tenho um acordeão da marca Imperial. Um acordeão italiano também, assim como o acordeão anterior. Com a mesma configuração. Só que vejam o tamanho. Olha que fofura. Isso aqui é um acordeão que uma criança de sete anos já consegue manuseá-lo. Mulheres. Até mesmo adultos. Por que até mesmo adultos? Porque quando nós falamos de um acordeão de tamanho reduzido, e que tem a mesma extensão, a mesma quantidade de baixos, 120 baixos, mesma quantidade de teclas, acontece que as teclas se tornam mais estreitas. Por quê? Porque nós temos que ter a mesma quantidade de peças dentro de uma caixa menor. Então, ao natural, o que você faz? Diminui o tamanho dessas peças. No caso, o teclado. Diminui. Estreitam-se as teclas. Isso faz com que, para quem tem o dedo um pouquinho grosso, se torne um pouquinho mais difícil de executar. Então, por isso que a gente fala que um acordeão de tamanho bastante reduzido, ele é bastante indicado para mulheres, meninas, que é o natural, tem o dedo mais fino, e para a criançada, né? Criançada, em geral. Esse acordeão é um acordeão de 120 baixos, terça por quinta voz, oitavado e ainda com desmanche no queixo. Ou seja, tem alguns acessórios que só os acordeões top de linha têm, que é o caso desse registro no queixo. Então, para você que estava com dúvida de como escolher o acordeão certo, eu espero que essas informações possam te ajudar. Não esqueça de seguir JB Acordeões no Facebook e também no Instagram. Muito obrigado pela tua audiência. Grande abraço. Everton, meu irmão, prazerasso estar aqui no teu canal, dentro do fole, passando um pouquinho de informações para os teus alunos, teus seguidores. Grande abraço a todos e delegaita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho